Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir Seleção Brasileira de Futsal Treina Forte em Gramado para a Copa América. Nos estúdios, vamos conversar com o presidente da Federação Gaúcha de Futsal, Ivan Rodrigues. E mais, o maior nome do pádel do estado, o tricampeão mundial Pablo Lima, anuncia a aposentadoria. Bom dia, muito bem. Abrimos o programa de hoje falando sobre a Seleção Brasileira de Futsal, que encerrou os treinos em Gramado, na Serra Gaúcha, onde fez a preparação para a Copa América. A equipe do técnico Marquinhos Xavier vai disputar a Copa América de Futsal entre os dias 2 e 10 de fevereiro, na cidade de Luque, no Paraguai. Brasil está no grupo B e enfrenta Argentina, Uruguai, Bolívia e Peru. No grupo A estão Paraguai, Colômbia, Venezuela, Equador e Chile. A Copa América vale vaga para a Copa do Mundo. Os dois melhores colocados de cada chave, além de se classificarem para a semifinal, garantem também a participação no Mundial. Vamos seguir falando de futsal aqui no TVA Esportes. O programa recebe hoje Ivan Rodrigues dos Santos, presidente da Federação Gaúcha de Futebol de Salão Futsal. Bom dia, presidente. Tudo bem? Mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite aí da TVA Esportes de estarmos aqui para que a gente possa informar alguma coisa referente ao nosso futsal gaúcho. Pois é, esse ano 2024 do futebol, do futsal gaúcho, do relação à Federação Gaúcha de Futebol de Salão, ele começou um pouquinho diferente, né? Começou com uma janela de convite aos clubes a participarem junto à federação. Conta para a gente, explica para a gente um pouquinho sobre essa resolução, sobre o que está acontecendo, presidente. É, isto era uma demanda que eu tinha desde que eu fiquei presidente na Federação, em que a Federação Gaúcha, esse ano completando 68 anos de idade, de ter essa unificação com os clubes do Estado, né? Onde houve essa ruptura em 2018 para 2019, em que a Federação quer fazer com que o nosso Estado seja o melhor futsal do Brasil. Então, o que se fez? Se abriu a oportunidade, através dessa resolução da presidência, de estar convidando os clubes a retornarem nas suas modalidades. O que significa isso? O clube que saiu da Série Prata, volta na Série Prata. O que saiu da Série Ouro, volta na Série Ouro. É uma janela que a Federação entendeu, através do seu jurídico, né? Consultando o jurídico, de abrir essa janela até 5 de fevereiro. Então, na próxima semana, praticamente. Sim, na próxima semana, nós já temos recebido documentos de clubes que querem retornar, inclusive clubes que jogaram lá na época da enxuta de Inter e Grêmio, também se movimentaram para querer retornar ao quadro da Federação Gaúcha, né? Que, diga-se de passagem, Marcelo, é a única entidade no Estado. São 27 federações e é a única que leva para a Taça Brasil, para a Copa Brasil, para a Taça Brasil e para o Campeonato Brasileiro de Futsal, que será inaugurado esse ano agora pela CBF. Pois é, o Campeonato Brasileiro que agora, ele que vai definir, por exemplo, quem vai para, por exemplo, a disputa Libertadores, que é uma competição internacional. Antes era a Liga Nacional, mas agora vai para... Exatamente, saem de lá campeão e vice, aí campeão e vice da Taça Brasil, da Copa Brasil, e disputam a Copa dos Campeões, né? Que aí vai ter a vaga para Libertadores e para Sul-Americana. Muito bem. Bom, isso pode ser assim, se define todo um processo de união, vamos dizer assim? Com os clubes, sim, porque sempre foi aventada a possibilidade de a Federação fazer alguma unificação com alguma entidade. E não é interesse da Federação fazer uma unificação com outra entidade. Até porque a entidade oficial do Estado é a Federação. Então, não tem o porquê da Federação tentar unificar com uma outra entidade subalterna a ela, né? Vamos colocar assim, então, a unificação e, através dessa resolução, se dá para que os clubes, se quiserem retornar, tenham essa janela aberta, né? Muito bem. Como é que está o retorno? Eu já tenho alguns documentos assinados por clubes que querem retornar. Não, eu gostaria de divulgar agora, né? Para depois, porque após o dia 5, eu vou me reunir novamente com a assessoria jurídica, com a minha diretoria, para a gente analisar caso a caso, né? Então, não poderia estar aqui dizendo que já retornou, porque através disso há um estudo ainda, né? que nós temos que rever se realmente o clube estava na Série Ouro quando saiu ou se ele ganhou a vaga e não disputou. É uma questão jurídica e técnica a ser discutida depois do dia 5. E futuramente a federação vai divulgar todo esse trabalho, todo esse processo e como é que ficou definido também. Isso, aí vai ter uma lista e nós vamos divulgar nas redes sociais. Se tu quiseres, a gente pode vir aqui e daí esclarecer bem melhor essa situação. Bom, sobre os campeonatos, já tem agora a Série Bronze, né? Que já se inicia, né? Nós temos agora, inicia em abril a Série Ouro, né? A Série Ouro em abril, isso. E aí, maio, a Série Prata, que vai até dezembro e a Bronze em junho, né? Se inicia e assim sucessivamente os nossos campeonatos. Nós temos em março agora a Copa dos Campeões, que a gente pega campeão da Série Bronze, Prata, Ouro e a Copa Futsal RS para sair um super campeão. E essa Copa dos Campeões, ela será, como que será, vamos dizer assim, vai ser em um local único? Como é que vocês definiram essa? Sim, a gente está em tratativas com várias cidades. Vai ser sediada lá naquela cidade um fim de semana. Ou sexta, sábado e domingo, ou sábado e domingo, dependendo da logística do evento, né? Ou da distância da cidade. Mas estamos tratando, dali sai o campeão que vai para a Copa Sul, que pega Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Que maravilha. Já é agora recém. Em março. Em março já. Em março agora. Daqui a pouquinho o pessoal já... É o primeiro campeonato que nós temos. Primeiro campeonato já abrindo os trabalhos. E os campeões do ano passado vão fazer um... Bom, teve ano passado, no 2023, o futsal feminino. Como é que está previsto para esse ano? Como é que vocês estão trabalhando também? Existe possibilidade também de ficar ainda... A Série Ouro, Série Prata, Série Bronze vão seguir? Firme e forte o nosso feminino. Desde que assumiram os dois diretores, o Jimmy e o Eduardo, né? Que eles ficaram à frente do feminino e reergueram o feminino dentro do nosso estado. Dentro da federação. Lá em 2020, quando eles entraram, nós tínhamos quatro clubes. Hoje nós temos, no ano passado teve 15, hoje tem 13, futuro 14 clubes que tem um que está acenando que quer retornar. E prata e bronze adulto feminino e as bases femininas. Exato. Nós temos as copinhas masculino e feminino. E a nossa categoria de base com o Eduardo, que no ano passado a gente teve categorias lá com 15 clubes jogando, né? E do jeito que os meus diretores fazem, eles fazem em sediados, que aí o custo vai lá embaixo. Exatamente. Foram cidades únicas que sediaram, né? Vários jogos. Todos os jogos vão lá para aquela cidade. É um movimento e um atrativo para aquela cidade. E está sendo muito bom neste método que está sendo feito o feminino. Perfeito. Ivan dos Santos, presidente da Federação Gaúcha de Futebol do Salão, Futsal. Muito obrigado aí, falar um pouquinho do que se espera aí para 12 e 24. E a gente vai estar aqui a postos aí, com certeza, com muita atenção para esses novos capítulos aí. Está certo, Marcelo. Eu fico no teu aguardo aí para o próximo convite, para a gente divulgar, depois do dia 5, né? Essa resolução onde os clubes tenham a oportunidade de retornarem para a federação. Muito bem. Presidente, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Está certo. E atenção, já estão abertas as inscrições para o programa Bolsa Atleta, aqui em Porto Alegre. O programa lançado pela Prefeitura da Capital viabiliza apoio financeiro a esportistas para atletas e atletas guia profissionais. Serão 20 bolsas por ano, incluindo renovações. O inscrito não poderá receber os recursos caso seja beneficiário de ação equivalente em nível estadual ou federal. Para integrar o Bolsa Atleta é preciso ter idade mínima de 6 anos, ter participado de competições esportivas e paradesportivas oficiais no ano passado, apresentar plano de participação em competição e estar em plena atividade. O projeto atenderá as modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas, com prioridade para aquelas em que Porto Alegre esteja representada oficialmente em âmbito estadual, nacional, internacional e mundial. Além disso, essas modalidades devem ser reconhecidas ou vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Brasileiro. O edital e as inscrições, que vão até o dia 9 de fevereiro, podem ser acessados no site da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Porto Alegre. Referência mundial no pádel, o porto-alegrense Pablo Lima está se aposentando. Depois de 19 anos, o circuito espanhol, o atleta, voltou para Porto Alegre e ainda não definiu seus próximos passos. Número 1 do mundo por mais de 3 anos, o gaúcho coleciona títulos e homenagens. A mais recente delas, aqui mesmo, na capital, agora em janeiro. Homenagem em clima de despedida é que, aos 37 anos, o Pablito está se aposentando do circuito mundial. Em 2021, eu tinha um problema no joelho e me detectaram uma artrose, então, como isso só vai piorando e é uma coisa que eu não queria, eu tinha muito na minha cabeça, que eu não queria ficar me arrastando na quadra, como a gente diz, ah, não quero terminar minha carreira me arrastando, jogando só por uma questão econômica, então, decidi que ano passado ia ser o meu último ano e também uma questão familiar, porque essa é uma profissão que te exige, você tem que passar muito tempo fora de casa. Juntando o problema no joelho com a questão familiar, eu decidi retirar as tropas. Pabllo Lima tem 22 anos de carreira e 68 títulos. Por três anos, ele foi o número um no pádel do mundo. Uma história que começou aqui em Porto Alegre. O Rogerinho foi um dos primeiros técnicos dele. Treinou o Pabllo dos 14 aos 18 anos. Nos anos 2000, também apareceu o Pabllo, jogando torneios profissionais, mesmo tendo pouca idade. O Pabllo é um dos poucos ou raros jogadores que na categoria infanto-juvenil teve um destaque, foi tetracampeão mundial. O desempenho atraiu convites e aos 18, o Pabllo foi jogar na Espanha, onde morou por quase 20 anos. Sobre os segredos para a carreira de sucesso, Rogerinho avalia que além do talento, pesou a disciplina. A dedicação durante os treinamentos, o comprometimento dele também, a maneira aguerrida e sanguínea de todo um vencedor, foi um profissional que mereceu todo esse destaque. Eu explorei as minhas qualidades ao máximo, eu não poderia ter me cuidado mais, eu não poderia ter treinado mais, eu fiz tudo o que eu pude para ser o melhor que o Pabllo poderia ser, então eu acho que tu sair com essa consciência tranquila. Eu saí super satisfeito, eu acho que eu consegui, eu ganhei muito, ganhei muito, perdi muito. O esporte para mim é uma coisa que te ensina, né? Às vezes a pessoa diz, ah, tem que saber perder, mas eu acho que uma das coisas mais difíceis no esporte é tu saber ganhar, porque tu ganhar e não te acomodar ou não te achar melhor que ninguém. O esporte, ele te ensina, me ensinou muitas coisas. Lições de humildade e dedicação que ele deixa de exemplo para as novas gerações. E o Matheus teve o privilégio de bater uma bolinha com o ídolo. Foi muito emocionante, querendo ou não, o Pabllo é mundialmente famoso, né? Ajudou muito o pai do brasileiro. Sobre os planos, após a aposentadoria do circuito mundial, Pabllo Lima ainda não dá detalhes. Por enquanto, confirma apenas a participação numa liga americana em março, mas garante que o futuro vai continuar ligado ao esporte. Vou seguir vinculado ao Pabllo porque é uma coisa que eu faço desde pequeno, é um ambiente que eu estou acostumado, então quero seguir vinculado ao esporte. Maravilha. Vamos ficando por aqui o TVA Esportes, volta amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá, tchau, tchau. 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 Tchau.